Olá pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Biga e vou falar um pouco pra vocês hoje sobre gaita cromática, sobre como oitavar na gaita cromática. Muita gente tem me relatado, perguntado, falado sobre a dificuldade de oitavar numa gaita cromática. Quando sobra uma oitava dá certo, quando aspira dá errado, posição de língua não tá funcionando. Então vou dar algumas dicas aqui sobre minha experiência pessoal que eu acho que vai dar uma ajuda pra vocês aí. Primeiramente, a gaita cromática ela tem uma particularidade. Eu vou pegar aqui as cinco primeiras notas da gaita e vou explicar sobre a colocação de notas dela. O restante da colocação de notas vai sempre repetir a mesma sequência. Então aqui eu tenho cinco notas. O que vai acontecer? Na parte de cima aqui, onde tem a parte brilhosa que tá fechada? Seria a parte de cima, parte de baixo. Então a parte de cima é soprada, a de baixo é aspirada. Então, o que que acontece em cima aqui? Se eu soprar vou ter dó, mi, sol, dó e dó. Por que duas vezes o dó? Vai acontecer isso porque eu preciso fechar todas as sete notas da escala. Então vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui, ó. Sopra dó, aspira ré. Sopra mi, aspira fá. Sopra sol, aspira lá. Aspira o si e sopra o dó e começa tudo de novo. Sopra dó e aspira o ré. Por esse motivo eu vou ter que ter dois Dós aqui, ó. Lado a lado. Então fica, ó. De novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, ré. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Muitas vezes quando eu tô tentando fazer uma oitava, ou as pessoas quando tentam fazer uma oitava, pegam quatro notas, que é o caso aqui, ó. Se eu aspirar essas quatro notas e fechar as duas do meio, se eu soprar isso, realmente eu tenho dó. Eu vou ter dó na um e dó na quatro. Mas quando eu aspiro, eu não vou ter ré e ré. Eu vou ter ré e si. Isso não dá uma oitava, dá uma sétima maior. Então pra eu fazer uma oitava na gaita e solar em oitavas, tocar em oitavas, eu vou ter que abrir mais uma casa, cinco, e vou ter que fechar com a língua três casas. Então aqui sim, quando eu aspiro na casa um, eu tenho ré. Quando eu aspiro na casa cinco, eu tenho ré. E quando eu sopro na um e na cinco juntos, eu vou ter ré em oitavas diferentes. É essa confusão que dá, geralmente, quando eu tô tocando oitavado. Como que eu faço pra cobrir essas cinco notas aqui? Eu vou ter que encobrir com a minha boca. Vou pegar as cinco casas da gaita com a boca. E com a língua, eu vou ter que fechar três. Certo? Detalhe. Se eu tentar fazer isso com a ponta da língua, não vai dar muito certo. Eu vou conseguir fechar uma ou duas casas, porque eu tenho pouca área de língua pra cobrir. Eu costumo usar essa parte aqui, ó. Essa parte da língua que eu faço. Como? Colo a língua na arcada dentária inferior e dobro ela pra frente, assim. Isso me permite mais área e eu consigo cobrir todas as notas da gaita. A boateira da boca, o que vai acontecer? Estão vendo que tenho duas entradas ou saídas de ar e a língua fechando no centro da boca, ó. Isso vai me fazer ou permitir com que eu faça a oitava. Tem que cuidar muito por achar que você está fazendo a oitava e pegando só quatro. Se eu pegar só quatro e cobrir duas, vai dar um dó. Só que quando eu aspirar, não vai dar Ré e Ré. Vai dar Ré e Si. Já não fecha a oitava. Então tem que lembrar, cobre cinco com a boca e tapa com a língua três. Aí vai dar... É um processo um pouquinho demorado. Precisa de um tempo pra achar a posição da língua. Mas é isso mesmo. O que dificulta as pessoas é que quando estão fazendo a oitava na gaita cromática geralmente fazem com quatro casas. Aí você faz quatro sopranos e vai fechar a dó e dó. Quando as pilhas vai dar Ré e Si, não funciona. Então são cobrir ou abocanhar a gaita com cinco casas e fechar as três do meio, que vai dar a oitava. E vai ficar isso aqui. Aí é só tocar. Espero ter ajudado. Até a próxima.